E olha só, a história se repetindo, hein? O presidente Lula impôs sigilo sobre as informações sobre a festa de recepção feita no Palácio Itamaraty no dia da pós-presidencial, em 1º de janeiro. O Ministério das Relações Exteriores negou um pedido feito pela revista Veja, que queria a lista de convidados do jantar por meio da Lei de Acesso à Informação. O governo deu como resposta que a relação de convidados para o evento tem caráter reservado e que as informações poderiam, supostamente, colocar em risco a segurança do presidente, do vice e dos familiares.